Vamos para mais uma quarta-feira bem informados. Eu sou Larissa Duarte e no Drops TN de hoje você confere detalhes sobre prejuízos deixados após um ano dos ataques no RN, aumento de arrecadação do ICMS, um acidente no interior do estado e futebol com a Copa do Brasil. Após um ano dos ataques no Rio Grande do Norte, muitos potiguares ainda se recuperam dos prejuízos sem apoio da esfera pública. A Tribuna do Norte preparou uma reportagem especial com um relato de pessoas que tiveram os bens perdidos com as depredações criminosas que aconteceram no estado. Os detalhes você pode ler ou assistir em nosso portal. Na economia, a arrecadação do ICMS teve um aumento de mais de 58 milhões de reais em janeiro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2023. O balanço foi divulgado pela Secretaria Estadual da Fazenda. A pasta diz que o aumento sofre reflexos da inflação, mas que ainda não pode se afirmar que é suficiente para manter o nível de crescimento da receita. Nas estradas, um homem morreu após atropelar um animal na BR-406 nas proximidades do município de Jandaíra. De acordo com a PRF, o acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira. A vítima tinha 29 anos e conduziu uma moto, quando foi surpreendido por um animal que cruzou a pista. Com os ferimentos, o homem não resistiu e morreu antes da chegada do socorro médico. A suspensão do abastecimento de água que está afetando 10 bairros da Zona Leste de Natal deverá ser retomado ainda na noite desta quarta-feira. A suspensão ocorreu após um vazamento de grandes proporções na rua José de Alencar, na Cidade Alta. A Caerne afirmou que parte da rede terá que ser substituída. Após a conclusão do serviço, serão necessárias 72 horas para a normalização do sistema. E hoje é dia de futebol, porque o América entra em campo pela Copa do Brasil e os detalhes você acompanha na transmissão da Jovem Panil de Natal. A equipe Alvi Rubra vai encarar o São Luís, na Arena das Dunas, a partidas 21 e 30. Se avançar para a terceira fase da competição, o América recebe mais de 2,2 milhões de reais de premiação. Mais detalhes de cada uma dessas informações você confere no portal Tribuna do Norte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho